Olá, que coisa! A coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vive que passa O nosso balanço, o caminho do mar Moça do corpo do lado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que o poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo tá o que existe? Ah, a beleza que existe A caneta que não insomina Que tá, vem passava sozinho Ah, o céu balançado é mais que o poema Que tá, vem passava sozinho E aí, 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 vem passava sozinho Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo tá triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é sozinho E aí, vem passava sozinho Ah, o céu balançado é mais que o poema E aí, vem passava sozinho 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 E aí, vem passava sozinho